Quase todos os dias eu luto contra o desânimo. Eu já me peguei em algumas situações pensando em jogar tudo para o ar e até desistir. Eu acredito que todos nós já nos sentimos assim vez ou outra. Mas sabe que todas as vezes que eu me vi num momento desses, as promessas que Deus fez para mim sempre saltavam ao meu coração. E nunca me deixaram tempo demais nesse desânimo. Isso porque as promessas de Deus, elas nos enchem de esperança e nos fortalecem a seguir em frente. Uma promessa de Deus que eu carrego comigo e que me motiva a prosseguir é o que está escrito lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde é que você tem andado? Você tem atravessado por um vale de sofrimento? Será que você se sente como se não tivesse mais forças para viver? Tem pensado em desistir? Lembre-se então dessa promessa. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele será toda a força que você precisa. Por isso, coragem, tenha bom ânimo. Lá, o seu Deus, estará com você por onde você estará com você por onde você estiver. Amém.